Em uma ação conjunta com a Polícia Militar e Polícia Civil, foi desmatelado mais uma boca de fumo, dessa vez no bairro Bom Jardim, aqui no município de Rolim de Moura. Quase 3 kg de entorpecentes, balança de precisão e mais alguns outros produtos de origem duvidosa foram apreendidos. Também um revólver calibre .38, mas o que mais chama atenção foi uma grande quantia em espécie financeira de R$ 13 mil. Várias pessoas foram encaminhadas para serem ouvidas e esclarecer os fatos. Agora as pessoas envolvidas ficarão às mãos da justiça para serem julgadas.